Olá pessoal, meu nome é Guilherme. Hoje eu vou apresentar para vocês o novo livro do Valdir Araújo, que fala sobre fachadas de alumínio e vidro. É um livro histórico, é um livro que conta a história das fachadas. Ele tem muita informação histórica da tecnologia, do alumínio, das fachadas. Não é simplesmente um livro técnico, tá? O interessante é que o livro não fala só de fachada stick, fala também de fachada unitizada. Então vocês têm essas duas opções. Sistema stick, sistema unitizado, que vocês vão ver muita coisa sobre isso aqui no livro. Surgimento das fachadas no Brasil, o histórico e tudo bem ilustrado. Coisa bem interessante que nós temos no livro, e é bem raro, é a modulação de fachadas. A modulação está bem explicada, tanto no sistema horizontal, quanto no sistema vertical. Tudo muito bem ilustrado. Vocês vão ver a anodização, pinturas, tipos de pinturas, pinturas de imitação madeira. Está tudo aqui. O legal é que tem um capítulo inteiro só sobre vidros. Com tipos de vidros. Então tem vidro blindado, vidro refletivo. Todos os tipos de vidros para fachadas. Inclusive, olha que legal. Tem até essa parte sobre vidro fotovoltaico para fachadas com energia solar. Tipos de colagem de vidros. Vulcanização das borrachas. Agora eu vou falar um negócio para vocês. Fachadas com ACM. Fachada com alumínio composto. Fabricação das bandejas. Montagem das subestruturas. E aplicação na obra. Como o livro foi imaginado como um livro de especificação, tem um capítulo dedicado a especificadores. Tem bastante material para arquitetos, construtores. Pessoal, isso aqui é um material completo sobre fachadas. Uma pesquisa bem longa, bem ilustrada, com várias informações. Tenho certeza que vai ser muito útil e vocês vão gostar muito do material que tem aqui. Tchau, tchau.